Olha aí, pessoal. Começando por aqui, ó. É tudo macho aqui, hein, pô? Tem seis fêmeas. Tem seis fêmeas, o resto macho. Aí tu tá pedindo a como aqui? A 1.600. A 1.600 aí, pessoal, um piloto. Olha aí, ó. 1.600 aí, ó. Vamos chegar aqui de cima pra você ver aí, ó. 1.600 reais. Tu quer deixar o contato? Não, não. Só que na feira mesmo, hein? Ah, lasca o porra, mano. Tem como pintar, não, né? E aí, meu patrão, tudo bom? Tudo. Tá como hoje aqui? Hoje tá 2.500. 2.500. 2.500. 2.500. 2.500. Não? Não? Não, não. Não, não. Não, não. Tem como rodar dele? Dá um giro nele aí, por favor. É tudo macho aqui, é? É. Tudo macho. Vai dar um giro aqui no gado para nós ver aqui, ó. Vamos ver aí primeiro nele aí, ó. Estamos aqui na feira do gado de Itabeira, viu, pessoal? O canal preto e florença restante para vocês aí. Mostrando aqui, ó, o biseiro do rapaz aí, ó. Aí tu tá pedindo a coma aqui, gente, pô. Olha aí, tá bom? Beleza. Aí tu perde a conta, né? É desse meu tia ali, ó, de TX. Olha lá, ó, TX. É um telefone. Olha aí, pessoal. 2.400 aqui um pelo outro aqui, ó. Aquele outro também é dele ali? É, esse dele. Deixa eu dar uma olhada lá também. Isso aqui é 2.400. 2.600. Isso aqui é 2.600, né? Aqui é tudo macho também? Tudo macho. Tudo macho. Só 2.600. Quer deixar o contato? Só aqui na feira mesmo. Só na feira, né? Comenta o nome, hein? Edson. Edson, né? Edson, obrigado aí, viu? Tá, tá? 4.250, né? 4.50, né? Olha aí, pessoal. 4.50 aí, ó. 4.50 aí, ó. E esse outro maior, gente, meteu? É. Olha como esse aí, meu. 1.200. 1.200. 1.200. Aí tem outros menorzinhos lá. Eu já vendi já. Na base de quanto? Vendi a 450. Paguei de lá 450 também, né? Quer deixar o contato novamente? Pode dizer. 9104 7823. 9104 7823. 7823. É 80 e... 87. 87, né? Olha o gel. Obrigado, viu? É teu, é? É a empresa de gel. Essa ali é a minha empresa ou é a outra? Não, é 900. 900. 1.200. 1.200. 1.200 aqui. 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 R$ 5,300, R$ 6,200, R$ 5,400 a preta, R$ 5,400 pessoal, R$ 6,300 a branca, R$ 6,300 a de lá, olha aí pessoal, tem todo o preço aí ó, você escolher aí, espalhar aí, aqui é o gado aí do seu Geraldo aí ó, olha aí ó Opa, deixa o contato novamente aí seu Geraldo, é 011 9795 22645, fala lá com seu Geraldo, seu Geraldo obrigado viu, obrigado mais uma vez aí, interessado aí, só ligar pra ele aí pessoal, olha aí o seu Geraldo aí Olha pessoal, já estamos indo de currar aqui ó, dá um, um vilheiro aí, tá bom? Vou mostrar aí pra ele daqui ó, essas aqui são as nuvias ou já são os vaquinhas? É nuvias, nuvias ali, só a lavrada, né? E essa galera é umas coisas, isso, bezerra Bezerra, as bezerra estão, dá uma conta, as bezerra? A dois, a dois mil reais Olha, as bezerra aí pessoal Essa aqui? 2,400 2,400 7 mil 7 mil No caso é essa, com aquela preta de lá é 7 mil E as vaquinhas aqui? Essa daí é 4,500 com esse bezerra lá pra lá 4,500, já com bezerra já é grande, já o bezerra, né? Bezerra grande E pra lá é 4,300, aquela bezerra lá, bem amarrada Essa ali? 6,000 de amarrada Ah, preta de lá, né? Aí no caso ela aqui tá solteira, né? Olha o gadeiro aí pessoal Quer deixar o contato? Aí, Romulo, tem aí 9 9 9, 9 9, 9 44 44 16 16 62 62 87, né? Fala com Um Um Romulo Um Romulo? É Ei, brinca daí, viu? Interessado, só ligar pra ele aí, viu pessoal? Olha Tem a vaquinha parida, ó Tem essa outra aqui também, ó Tem as nilvilhas Ei, velho, Gabriel, doutor, compra o quê? Nilvilha, viu? Não compra nada Isso, hein? Isso aí não vai dar aqui também Eita Eita Vamos seguir aí na peça Vamos seguir aí na peça Me dê uma água, né? Me dê uma água aí Tem que beber água e se hidratar, né? É, lógico Beber água aqui, pessoal? Já Tem aqui a 3 de 700 Para 1.700 1.700 As 3 Essa miudinha ali, 1.500 1.500 Essa aqui são 1.700, 1.500 E os 3 garrotas é 7.500 7.500 os 3 Esse, aquele E o de lá, o preto, né? Sim, e a vaca é 2.500 2.500 a vaca Tem um bezerro lá 1.800 Um bezerro em preto lá, 1.800 É o gado que tem E o gado que tem não Mas Luiz, já vendeu algum já hoje, viu? Nada 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 7.500 2.500 7.500 os 3 2.500 1.800 Correndo, ó A partir de 1.800 já tem aqui, ó 1.800 1.700 1.700 1.700 as bezerradas Boa, viu? É Aí, ó Errada boa, primeira Não é? Deixa eu dar um jeito É o gado melhor da cabeça É o gado primeiro Manda um alô pras garotas lá Que assistem o seu canal Maria Alice e Maria Clarice Maria Alice e Maria Clarice Clarice São de onde? De Quixaba De Quixaba Forte abraço pra elas, hein? Luiz, quer deixar o contato? Rapaz, 99 99 67 68 88 88 88 88 88 Falar com o Luiz de Solon É 87, viu, pessoal? Manda um abraço pra Leandro e Leonardo Lá da casa Leandro e Leonardo Cadê Zé Camelo hoje? Vem hoje? Vem, vem, tá lá no pai Pronto, mandar um abraço pra ele aqui Zé Camelo E sua filha Vitória Esse bicho ali Tá aqui, rapaz Passou ali agora Aleluia, obrigado, viu Interessante só ligar pra ele aí Ele é furagido Vamos aqui no quarto Tão exuído, pessoal Ele deu uma saídinha Pra poder a gente ver ele Olha a boiada A boiada bonita, viu Tá estourando o grande, pessoal As maiores da feira até agora Esse aqui é o gado do nosso amigo Tô enzoito aí Dá um jeito nesse outro também Aqui, ó Farnado Tá bom mesmo Olha aí, ó Essa boiada aqui é a maior que até agora eu vi aqui na feira Olha Uma boiada grande Cadê Tonho? Tonho foi pra onde? Vai, eu fui Manda de volta logo também, né? Volta Cadê Tonho? Tá aí hoje não? Tá, ele foi ali já vem Vou dar um recado pra Tonho daqui a pouco A fã dele mandou um recado pra ele Dona Helena Foi Daqui a pouco eu passo de volta aqui E aí, meu patrão, tudo bom? Tá bom, né? Ó, Tonho Chegou, pessoal Voltei aqui pra fazer a filmagem aqui Já não vi, né, Lore 3, 7, 7 Olha Boiada boa Não, só alegria Aqui é só alegria Eu quero mandar um abraço pra dona Qual é o nome dela? Dona Helena Dona Helena, 92 anos Parabéns pra ela Completou 92 anos Ela fez Ela sempre lembra da gente, né, Pedro? Passa lá E deu um abraço pra Tonho Zuit E quer que mande os parabéns pra mim Deu um abraço pra ela também Muito parabéns É isso aí, parabéns pra dona Helena Filma a boiada aí A partir de 2 mil tem a daí A partir de 2 mil A partir de 2 mil Eu vi as boiada maior lá Ali é a partir de 3 pra frente E aquela boiada grande Na faz quantas roupas Aquela grana também deu? 55, vendi agora 55 a roupa 55 a roupa Boiada grande, ó Tá saindo agora Tá saindo aí Já vai pro... Ah, lá do meu filho de cadeira Desceu lá Eu vim por 6,3 Tom, forte abraço Viu, Tom Pra tu, que tu manda as horas Valeu Um abraço pra toda a turma Por o canal teu Valeu Parabéns, dona Helena Muitos anos de vida Deus abençoe a senhora, viu Diretamente daqui do quadro Tonho Zuita Do amigo aí Pedro Florencio Boiada topada, né Obrigado